Alô galera linda do YouTube, o vídeo de hoje eu trouxe para vocês um kit do Boticário, pois é gente, esse kit do Boticário eu já tinha comprado ano passado e postado no meu outro canal que eu tinha, porém eu resolvi trazer novamente ele para aqui e mostrar para vocês, por que gente? Por que eu resolvi trazer de novo? Porque esse kit ele é todo rose gold, ai que eu estou amando muito essa nova tendência dessas cores rose gold, então eu resolvi trazer para vocês ver e dizer para vocês também que ele ainda está disponível no site do Boticário, eu vou deixar o link da loja do Boticário aqui no meu box de informação, é só você acessar e fazer a compra desse kit que ainda está lá disponível, Tá gente, o kit é esse daqui, é o kit Elize, tá? Do Boticário, olha que necessaire maravilhosa gente, muito linda, toda rose gold né, como está aí super na moda, super em alta essa cor, tá? Tem o eblema que tem o nome, tá? O Boticário, tá? Tá aberto aqui já o zipzinho dela que a gente abre assim, ó, aqui dentro está o kit, olha que lindo esse kit, tá? Ainda está do mesmo jeito que eu guardei a caixinha aí para mostrar para vocês, tá? Aí esse kit vem, esse lindo que eu amo, tá? Esse aqui é o Elize, tá? Eu acho ele muito lindo, muito cheiroso, ele é um floral, tá? Um cheiro bem gostoso de flores, aqui, essa pedra dele parece assim, um diamante, né? Nessa cor rose gold, que eu estou apaixonada, tá? E esse aqui é uma delícia ele, gente, muito gostoso, tá? Amei esse kit. Aí ele veio também com esse creme aqui para as mãos, tá? Também do kit Elize, ele é de 75 gramas, tá? E veio também o batom, que ele é uma cor mais nude, deixa eu ver aqui para você tirar do kit, ó. Ele é assim, tem esse ponto de luz aqui nele, tá? Com o eblema do Boticário, assim, e essa aqui é a cor dele. Que é uma cor também, ó, rose gold, rose gold, que também está bem alta, ó. É esse tom que eu estou usando aqui, ó. Dá para vocês verem, né? Essa é a tonalidade que eu estou usando desse batom. Bom, gente, eu amei muito esse kit e resolvi compartilhar ele com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado também desse meu kit, tá? Dessa necessaire, ó. Aí tira aqui essa parte que eu tinha guardado, vou tirar aqui para vocês. E ela é toda espaçosa, assim, ó. Ó, tem bastante espaço dentro dela, tá? Toda forrada, tá? Cabe bastante coisa aqui nesse necessaire, tá? Eu amei, amei mesmo, tá? E tá super bonita lá no meu quarto, toda rose gold, toda em alta. Bom, se vocês gostaram de ver a minha necessaire, o meu kit do Boticário LZX, é um desse. Como eu já falei, ainda sim está disponível na loja online do Boticário, tá bom? E vou pedindo para você que, de repente, está chegando agora no meu canal, que ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aproveita, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, você clica nele. Em seguida, aparece o sininho, você clica nesse sininho para confirmar as que são. Não esqueça de ficar muito, 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 muito em gostei, tá, gente? E compartilhe também esse vídeo em suas redes sociais. Também me sigam nas minhas redes sociais, que estão todas linkadas aqui no meu box de informação. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um beijinho. Tchau! Tchau!